Olá, terça-feira, dia 18 de junho e o Estação Cultura está entrando no ar com arte e informação para você. A gente segue destacando as ações para a retomada da cultura no nosso estado. Hoje nós vamos falar do Festival de Música Colaborativo que acontece amanhã. A partir de amanhã no Teatro São Pedro. Temos também uma conversa com o proprietário da Livraria Santos, que teve algumas de suas lojas atingidas pela enchente. E quem vai fazer a música aqui no nosso estúdio é o Zé Caradípia. E hoje temos aqui com a gente a Adriana Esperandir, diretora do Instituto Estadual de Música. Ela vai nos dar todas as informações para o nosso estúdio de música colaborativo que começa amanhã e segue até domingo no Teatro São Pedro. Adriana, seja muito bem-vinda aqui ao Estação. Prazer em te receber. Olá, Adriana. Tudo bem? Tudo bem. Prazer estar aqui com vocês e com o nosso querido Zé Caradípia. É sempre uma alegria voltar aqui à TVE para falar dessas ações, nesse momento tão delicado que o estado passa. E, sobretudo, os artistas. A gente tem a mania de dizer que a cultura é a primeira a parar e a última a voltar, mas, na verdade, os artistas são os primeiros a se movimentarem nas ações. Perdem muito financeiramente, mas nas ações são os primeiros. Então, pensando nessa possibilidade, o Teatro São Pedro, junto com a Assembleia, com o sarau da Assembleia, abriu as portas para os artistas da música. E, a partir de amanhã, então, inicia o nosso festival colaborativo. É uma parceria com a Assembleia, com o sarau da Assembleia e junto com o Teatro São Pedro. E o RS Música, que é esse movimento que se instituiu logo, que as coisas começaram a piorar e as pessoas perceberam que era necessário uma ação conjunto, uma força-tarefa. Exato. Se integra também a essa proposta. Sim, buscando, então, informações de possibilidades, como esses recursos chegariam nos músicos, não só nos artistas da música, mas toda a cadeia produtiva da música, como técnicos, sonorização, iluminadores, enfim, toda a parte logística, técnicos e produtores também. A gente, então, encontrou o RS Música Urgente, que, na verdade, eu participei lá do iniciozinho do grupo, assim que começou toda essa tragédia no Estado, um grupo de pessoas da música, ligadas à música, um deles, o Carlos Badia, o Pedrinho Figueiredo, se organizaram no grupo. E, em menos de uma hora, nós tínhamos mais de 1.500 pessoas ativas produzindo música aqui no Estado do Rio Grande do Sul, que estavam nesse processo. A gente teve até que migrar para outras plataformas para poder ter tanto público, tantas pessoas engajadas. E, dali, a gente, então, criou essa possibilidade junto com essa parceria do Teatro São Pedro e a Assembleia, o Sarau, para que a gente pudesse, então, neste momento, receber todos os artistas e beneficiá-los de alguma forma, porque, realmente, a cadeia produtiva da música é imensa, vocês sabem bem disso, e tudo parou, né? Inclusive, para se locomover para outros estados também ficou impossível. E aí a gente conseguiu, então, esse movimento todo. Vamos falar em imensa, não é? Muita gente envolvida nesses cinco dias, cinco noites, melhor dizendo, de programação. Como foi pensada e organizada essa programação, não é? Tem artistas de diferentes vertentes, inclusive, não é? Exato. Então, o Sarau do Solar, todos os anos, eles criam um edital. No final do ano passado, se abriu o edital e alguns artistas da música foram contemplados, alguns projetos. Então, esses nomes que iniciam a partir de amanhã, por exemplo, como Luciano Maia, Paola Kirst, que estarão já amanhã no teatro, a partir das 20 horas, foram selecionados nesse edital. E aí nós teremos todos os dias, todos os saraus, até o domingo. O que aconteceu foi que eu quero agradecer muito à Mariana, que é diretora, que é toda a promotora deste edital na Assembleia, que ela só antecipou para que esses saraus que aconteceriam até o final do ano fossem antecipados agora para esse momento, para beneficiar os artistas. Então, a gente terá umas sequências de saraus até domingo, sendo que no dia 21, então, exclusivo para o RS Música, urgente. Mas é importante as pessoas saberem, a partir de amanhã, já no sarau do dia 19, todo o Pix que será revertido para o RS Música, urgente. Então, nós teremos aí todos esses dias e um dia exclusivo para os artistas que estarão no palco. São mais de 40 artistas no palco e mais de 100 pessoas, entre profissionais, técnicos, trabalhando nesse dia no teatro. Esse é o show do dia 21, que a TVE, inclusive, vai transmitir para o dia das 8 horas da noite. O pessoal também, que não tiver oportunidade de conferir em loco, pode sintonizar. Eu agradeço também sempre a parceria aí da TVE. Conta um pouquinho mais de como é que tem sido a percepção de vocês com relação a essas movimentações. Vocês já conseguem ver que as pessoas já estão numa outra fase, os artistas já passaram aquele primeiro impacto do momento de se deparar com a crise, né? E agora já tem um outro ânimo e isso já pode ser desombrado, Adriana? Com certeza. Com certeza que, num primeiro momento, assim, foi muito rápido que o RS Música, urgente, se organizou. E teve esse acolhimento para com os artistas da música e com os trabalhadores de uma forma geral. E isso acho que foi bem bacana, foi interessante neste momento. Esse primeiro acolhimento com a tentativa de fazer ações. E deu muito certo, porque se foi atrás de possibilidades... Inclusive, é bacana dizer aqui que os produtores que tinham projetos aprovados em Rouanet, por exemplo, colocaram seus projetos à disposição para modificar as ações e ser colaborativo também para este momento. Então, teve uma onda de solidariedade que todo mundo viu com toda a comunidade do Rio Grande do Sul. E não foi diferente, então, com os artistas da música. Isso foi muito interessante. Eu acredito muito que esse grupo RS Música Urgente, ele vai se transformar daqui a pouco em RS Música Permanente, porque a ideia é que ele não se termine mais. É muito importante para nós, do Instituto Estadual de Música, por exemplo, que tenha essa representatividade. Porque o diálogo fica mais fácil. Lembrando que ali nós temos artistas e trabalhadores da música de todo o Estado. Não é uma coisa de Porto Alegre. Isso é importante dizer, né, Zé, que a gente está abraçando todo o Rio Grande do Sul. E quem ainda não conhece o movimento, por favor, se está na rede social aí, procure para o RS Música Urgente, que você vai ficar sabendo de todas as manifestações. Adriana Esperandir, diretora do Instituto Estadual da Música, muito obrigada pela presença aqui no Estação Cultura. Lembrando, então, o Festival de Música Colaborativo acontece nos dias 19, 20, 21, 22, às 8 da noite, e no dia 23, um pouquinho mais cedo, às 6 da tarde, lá no Teatro São Pedro. Importante dizer que pode entrar no site do Teatro São Pedro para deixar reservado o seu espaço, né, e é totalmente gratuito. Só a gente pede, então, a colaboração no Pix, que daqui a pouco vai rodar aí, que é no RS Música Urgente. Muito obrigada, gente. Obrigada a vocês. Imagina, a gente que agradece, Adriana, e lembrando também que além da transmissão no dia 21, a partir das 8 da noite, aqui pela TV, também é possível assistir o festival pelo portal da TV Assembleia, né. Então, as pessoas podem também sintonizar no canal também da TV Assembleia. Obrigada. Obrigada. Bom, e uma das atrações do festival é o cantor e compositor Zé Caradípia. Ele se apresenta na sexta-feira, no show de lançamento do RS Música Urgente, esse coletivo que apoia profissionais da cadeia produtiva da música, atingidos pela enchente. Mas sobre isso a gente bate um papo com ele depois. Agora vamos de música. Clara, como todo pensamento Que passou no pé de vento Que sobrou do teu olhar Brincas com a criança distraída Que faz graça e acredita Que na vida é só brincar Sempre, quando saio do planeta Te percebo entre as estrelas Coloridas, cintiladas E vou ao tempo exato dos segundos Pra viver em cada mundo Que tua luz possa alcançar Creio Que num dia não distante Teu olhar De diamante Me convide pra pousar E serei teu passar o cativo Teu estado de espírito Teu motivo de brilhar Mas se quiseres a distância Podes usar da lembrança E assim poder voltar É, mas não será de toda sina Pelo espaço da cortina Pelo espaço da cortina Ainda posso te avistar Que lindo Que lindo Que lindo! A Livraria Santos Teve uma de suas lojas E o seu depósito Atingidos pelas águas do Guaíba Agora em maio O resultado foi a perda De 80 mil livros Para ajudar aí na recuperação Um grupo de escritores Irá realizar uma noite solidária De autógrafos Na próxima quinta-feira Mas quem vai nos dar mais detalhes Dessa ação É o proprietário da livraria O Jonatas Santos Jonatas, bem-vindo A Estação Cultura Bem-vindo Um prazer te receber Obrigado Paula Obrigado Lívia Fala um pouco sobre o impacto Para a gente Não é dessas perdas Qual foi o prejuízo também Sim É, a água É uma coisa muito É difícil de mensurar De prever A gente tinha Alguma alerta Mas ninguém imaginava Que fosse chegar onde chegou Na altura que chegou E depois que ela chega Não tem muito o que fazer Realmente A gente tem a nossa matriz Ali no No bairro Navegantes Na Avenida Brasil E De três para quatro Encheu Livro com água Não funciona Qualquer umidade Já Já estraga E também quando a gente fala Enchente As pessoas pensam em água Mas na verdade Não era bem água Era um esgoto Era uma lama Então tem esse agravante Da questão da contaminação E no nosso primeiro andar Ali foi praticamente tudo perdido A gente está acompanhando Algumas imagens ali Realmente O estrago foi É Foi cruel E ficou muitos dias também Coisa de 15 dias Então a gente queria ir lá E tentar Mas não conseguia Nem chegar perto Então pegou essa Nossa sede ali na Brasil E também a nossa loja Do Canoas Shop O Canoas foi bem Atingido também E foi uma perda muito grande De livros De Imobiliário Computadores Enfim Dando ao próprio prédio Assim como Várias outras livrarias Editoras também Então é um momento Um momento difícil Mas que bom Que as pessoas Entenderam E a solidariedade Tem sido muito bonita E foi assim Que inclusive Nós chegamos Nessa noite De Autógrafo Solidário Que vai acontecer No dia 20 Agora a próxima Quinta-feira É Quinta-feira Uma oportunidade aí De unir forças E fazer essa retomada São quantas unidades Da rede Jonathan Nós temos 17 lojas Em todo o estado Espalhadas em algumas cidades Aqui na capital São cinco E É bem legal Como surgiu Essa 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 noite Eu até recebi Um contato Do Fabrício Capinejar Que é um Poeta Um escritor Bem consagrado E ele Estava escrevendo A coluna dele Da Zero Water E ele me perguntou O que você vai fazer É uma perda muito grande E Eu disse Fabrício Eu vou ter que trabalhar mais E vender livro É o que a gente sabe fazer É a nossa especialidade E Eu não me vejo Fazendo o PIX Solidário Eu até achei Que houve Talvez uma sobrecarga De pedidos de PIX É normal Tinha muita gente Realmente precisando Mas Teve uma hora ali Na Na enchente Que era O PIX Da Defesa Civil Era o PIX Do Abrigo dos Animais É o PIX Do porteiro Que perdeu a casa Do tio De não sei o que Eu pensei Não Eu não vou Sair pedindo PIX Eu vou pedir Que as pessoas Comprem livros E Para levar pessoas Até a livraria Nada melhor Do que reunir Grandes nomes Do jornalismo Poetas Escritores Para chamar as pessoas Para a livraria Para comprarem livros É o que É a saída Que a gente viu Então fiquei muito feliz Do pessoal Que aceitou O convite Até em algum momento Eu tive que Encerrar as participações Porque quem conhece Ali a Galeria Casa Prado A nossa loja É bonitinha Mas não é tão grande Então a gente teve Que encerrar Senão ia faltar espaço De tanto Tanto escritor Jonatas Nosso tempo Está encerrando Mas dá uma ideia De quem vai estar lá Só para quem está Nos assistindo Eu fiz uma colinha Porque como são muitos Eu não quero deixar Ninguém de fora Então assim Nós teremos Temos a Marta Medeiros Roberto Rachevski Que agradeço Que agradeço Tem nos ajudado Bastante também Luiz Coronel Cláudia Tages Rodrigo Nejar A Maria Carpe Que acho que até já foi Patrona da Feira do Livro Eduardo Bueno Paula Teitelbaum Que é uma escritora Que tem bastante livro infantil E três jornalistas Da parte de esportiva Que é o Rogério Belki Alex Bagé O César da Cidade Dias E o jogador Ex-jogador Da dupla ganal Tinga Que também está Com a biografia Recém lançada Que bacana Um timaço mesmo Um timaço Vai ser muito bonito As mais variadas vertentes Vamos ter música ao vivo Vamos servir um coquetel Fotógrafo Vai ser uma noite bonita Uma celebração Desse novo momento Lembrando Que essa atividade Acontece ali na Livraria Santos Da Casa Prado Que fica na rua Dinarte Ribeiro 148 Está ali na tela O pessoal já pode conferir Nessa quinta-feira A partir das sete horas da noite E também mais informações Sobre as atividades Próximas agendas Pelo perfil no Instagram A Jonatas Que é o Arroba Santos Livraria Obrigada Jonatas Muito obrigada Boa sorte Vamos adiante Vamos lá E no próximo bloco A gente bate um papo E curte o som Do Zé Caradipe A gente volta já já Nessa aldeia Dá pra gente andar Nessa aldeia Dá pra gente amar Nessa aldeia A gente sonha acordado E se depara Com o Porto Mar E se depara Com o Porto Mar É um lugar Pra se ficar de bem Com o mundo Pra se soltar A voz ofressa Pra se deixar de lado A fome e felicidade Ele empresta Felicidade Felicidade Ele empresta Eterê 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 Pra tanto bem Ele se presta Nessa aldeia Não há dor Se tem calor Em um céu azulão Azulão Se tem o parque Se tem o parque Se tem a mão Do horizonte Mas não se tem fim Se não se quer Não se tem fim Se não se quer Eterê 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 Maravilha Zé Caradipe Chegou a hora Do nosso bate-papo musical O Zé é um dos participantes Do show RS Música Urgente Que acontece na próxima sexta-feira No Teatro São Pedro Aí dentro da programação Do Festival de Música Colaborativo E na ocasião Também será lançado O coletivo RS Música Zé Uma alegria Sempre te receber Aqui na estação Então Um grande prazer Estar aqui novamente E agora Embuídos aí Dessa energia Em torno a esse Dentro desse movimento Fazendo parte Desse movimento RS Música Urgente E trabalhando bastante Para que as coisas Aconteçam Da melhor forma possível Há um batalhão De colaboradores Trabalhando Minha mulher Trabalha também Na produção Junto com a Lucy Caminha As duas estão na produção Daí tem a A Shana Miller Que está trabalhando Na divulgação Já esteve aqui também Maravilhosa Falando na iniciativa Bem no comecinho Do processo Adriana Esperandira É uma grande cantora Shana Miller Outra cantora Tem gente muito boa Junto Todo mundo Trabalha desde Pequeno Com a coisa Chamada arte A arte gaúcha E a gente está Realmente Com mais de 1500 pessoas Que se achegaram Nesse nosso site E todo mundo Batalhando muito Para que Realmente Venha Se fortaleça E aconteça De continuar Sempre trabalhando Em prol De tantos músicos De tanta gente Que faz arte Nesse Rio Grande do Sul De todas as tripos De todos os Fazeres musicais Também Para que a gente Se unam E realmente Continuem firme Nessa união Porque temos sido Muitas vezes Desunidos Acho que Aquela coisa Do estar fazendo música Do estar fazendo arte E não levar tão a sério Algo que é uma profissão Uma profissão de fé Que você tem que acreditar Tem que estudar muito Para continuar músico Nesse meio Está cheio de Gente muito talentosa Mas talento é muito bom Estando junto Com o Crescimento Através do estudo Isso tem sido feito Maravilhosamente Bem Por exemplo Pela professora Cecília Reingart Silveira Da OVR Orquestra Vila Lobos Ali da Subidinha De formação Desses jovens Talentos E a importância Como tu disseste De desenvolver Esses talentos Dar formação Há mais de 30 anos Desenvolvendo talentos E eles estarão também Nessa programação A partir das 6 horas Legal Ali no Foiê do Teatro São Pedro Estaremos ali Eu vou estar cantando junto Nelson Perdi Castro Marcelo Bela Croá Tem outros Muita gente envolvida Nessa Muita gente envolvida Só ali com a orquestra Estaremos em 38 39 pessoas 40 pessoas Só trabalhando com a orquestra E depois Antes disso Há um Encontro de Trambores Às 5 horas da tarde Que está Uma homenagem Ao Fernando Duó Eles resolvendo Homenagear o Fernando Duó Que é o nosso patrono Dos percussionistas Aqui do estado Tem quase 90 anos De muita musicalidade Ele toca vários instrumentos Mas realmente Depois ele foi Optando pela percussão E ele é um mestre Todo mundo adora ele E ele vai estar junto Lá com a rapaziada Que é o Giovanni Berti O Popó Ah tem mais Uma meia dúzia aqui Que legal Nem vou contar Pegar colinha Porque tem muita coisa Para a gente ler O pessoal tem que ir lá conferir Porque é muita gente boa Engajada nesse processo Eu vou deixar uma parte Para vocês fazerem Mas em falando Nesse incentivo A música Eu queria aproveitar A tua presença Para falar um pouquinho Do patinete Você esteve aqui No programa Para falar desse show Que iria comemorar Os 42 anos Desse movimento Música Popular Gaúcha Show que não aconteceu Por causa da enchente E ontem A gente trouxe aqui A triste notícia Que a Ayrton dos Anjos Patinete Nos deixou Faleceu no domingo Pela manhã Eu queria te ouvir Um pouquinho sobre isso Não é? Você esteve ontem No velório Inclusive Sim Foi um momento Bonito De despedida Da pessoa Maravilhosa Que foi o Ayrton O Ayrton Foi ele Foi ele que pegou Tanta gente maravilhosa Os Fagundes Soube que ele Levou para a RBS O Nico Fagundes Para apresentar O Galpão Crioulo Foi a convite dele O próprio Lembra aquele O Chico Noveleto O Chico Noveleto Foi dono da Multissom Tinha 130 lojas Multissom Aqui espalhado pelo estado Ele começou a trabalhar Graças ao Patinete Com música Ele era um porteiro De hotel E o Patinete Gostou do papo dele Vem cá Vamos trabalhar junto Eu chamo ele para trabalhar Porque ele vendia discos O Patinete No início da carreira E o Patinete Afora isso Tem tantas outras Outras coisas Maravilhosas Eu entrei Em estúdio Pela primeira vez Em 1977 Graças ao Patinete Que nos convidou Ao grupo Que eu participava Que era o Cordas e Rimas Com o Paulinho Campos Sempre falo no Paulinho Campos Maestro Beijo grande para ti Negão Que mora lá em Osório Com a Rima A Academia Rima de Músicas Há mais de 30 anos Também trabalhando com música Em Osório Ele que me chamou Para essa história De ser um cantor Do Cordas e Rimas O solista Do Cordas e Rimas No vocal E eu já gravei uma música Em parceria com O Paulinho Nesse disco Que foi o disco Som Grande do Sul Que o Patinete Produziu Na época Saiu Acho que pela Bom Saiu Uma dessas grandes Gravadoras da época RCA Se não me engano Mas E estávamos ali Em cinco Seis grupos E o Jair O guri de Uruguaiana Estava nesse disco O Jair Kobe Caramba O Paulo Silva O Vitor Hugo Silva Grande cantor Vitor Hugo E o nosso grupo Entre outros grupos O Tinho Um cara maravilhoso Grande compositor Pelas lembranças E esse pontapé inicial E desde lá A gente se dá bem Eu sempre encontrei com ele Nos festivais Ele sempre incentivando Nos festivais O Luiz Carlos Borges Por exemplo Ele foi muito parceiro Do Luiz Carlos Em diversos festivais Festival lá de musicanto Lá em Santa Rosa É um cara maravilhoso Que deixou realmente Vai deixar Já deixou Muita saudade E muitos dos amigos Estão esperando ele Com festa Porque tem muita gente boa Que já foi antes dele E ele deixa esse legado Importante Uma contribuição Inestimável Muito obrigada Por essas belas lembranças Fica aí a nossa homenagem Ao grande patinete Produtor musical Que com certeza Já está aplaudindo Esse movimento RS Música Agora com certeza Eu vou falando Meio que atropeladamente Porque eu sou assim Meio de sopetão mesmo Eu deixo Trouxe até uma colinha Mas eu acho que não chega a ser necessário Que vocês tenham todas As coisas estão sendo postadas Direto aí Nas redes sociais As pessoas veem Nas redes sociais Está bem divulgado Eu acho que tocando Já fica bem Tá bom Muito obrigada A gente agradece Obrigada pela tua presença É um grande prazer Sempre estar aqui com vocês Que também lidam com isso O tempo todo Com a nossa arte Com a nossa cultura Muito obrigado A todos vocês Da FM E da TV Cultura Certo A gente termina então A estação Por aqui Nós temos um novo encontro Amanhã às duas da tarde E a gente segue agora Encerrando com o Zé Caradipia Tchau, tchau Até amanhã Tchau São folhas verdes Que se embalam Que se agitam São formas lindas Carinhadas pelo vento O próprio tempo se deixa amar Pela brisa Pelo brincar Da natureza Em belas formas De voar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto